André? André? Quer se está como ele? Não, não, não. Tudo bem? Do ponto de vista ofensivo e defensivo. Não é? Não é como ele? Não, não, não. Do ponto de vista ofensivo e defensivo. O que é que aconteceu? Tem que defender, tem que defender como fosse jogo! Salta aí, tchau! Ei, Diego! Toma, toma, toma! Calma, calma! Atenção aí, Diego! Calma! 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 Boa Gabi! 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 É bom, é roxo! Olha lá, olha lá, cuidado! Cuidado, Guilherme! Quem estava com a mão? 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 Vira, vira! Vira! Vem com a mão! Vem com a mão! Boa! 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 X! Boa! Estou tomando! Que lindo! Que lindo! Tchau! Pera! Tchau! 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 Só uma sai por cima! Tchau! 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 Eles jogaram, fizeram o gol, mano. Bora, bora.